E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. Você já fez publicidade ads? Você já anunciou naquela forma paga de fazer anúncio dentro do Mercado Livre? Vou falar um pouquinho nos próximos minutos de como que tem sido a minha experiência com publicidade ads. Fica comigo aí. Bom, anunciar, testar meios de publicidade, testar diversas formas de publicidade é o que a gente mais faz do lado de cá pra poder entender e identificar, tá certo? Novas formas de trazer vendas, novas formas de trazer tráfego pra dentro dos nossos anúncios e, consequentemente, conseguir vender mais e ganhar relevância. A gente tem testado o publicidade ads, mas antes de eu falar do publicidade ads, quase que eu me esqueço. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra você ficar sabendo das novidades. É importante que você se inscreva, dá o seu like aí se você gostar do vídeo, porque isso ajuda a gente a ter uma referência se o trabalho tá sendo bom ou não, tá certo? Falando de publicidade ads, faz mais ou menos três meses que a gente tem testado de forma muito forte o publicidade ads do Mercado Livre. Eu já tive uma experiência negativa lá atrás com os pacotes muito grandes, mas da forma que eu tenho feito, que são formas, vamos dizer assim, aleatórias, sem precisar ser assessorado pelo nosso painel, lembrando que o meu painel aqui já tá o painel novo, onde a gente consegue ter uma maior flexibilidade de valores, né, pra poder setar, a gente tem tido resultados interessantes, tá certo? Eu não tô me apegando muito à questão de ROI positivo, e sim eu tô pensando em ganhar relevância e o meu anúncio ficar relevante, tá certo? Porque eu não acredito que a gente vai conseguir fazer um ROI muito positivo, né, que seria um retorno sobre investimento, por exemplo, ah, coloquei R$100 lá, se eu for analisar o meu lucro, o meu lucro foi, porra, gigantesco, vamos falar assim, vai, foi de R$2 mil. Beleza, você ficou extremamente positivo, acelera o bambu que você achou o produto. Como eu ainda não sou o fabricante dos meus produtos, eu não tenho uma margem tão grande aí pra gente ficar brincando nesse retorno. Só que, mais uma vez, depois que, é o mesmo motivo que eu faço Facebook Ads pra Marketplace, depois que o anúncio começa a performar, você consegue desacelerar a publicidade paga naquele anúncio específico, e você volta essa verba pra outro anúncio e deixa o Mercado Livre fazer o trabalho dele depois e fazer vender. Então, sim, tá certo? Eu tenho tido resultados interessantes, mesmo em contas novas, tá? Eu acredito que foi até mais interessante em contas novas aí, a aceleração de alguns anúncios, a gente fez teste em duas contas zeradas aí, com situações diferentes. Ao mesmo tempo, eu testei deixar os R$800 por dia, e, na verdade, ele não conseguiu gastar os R$800 por dia, porque o Mercado Livre depende do resultado de busca, então, se você tá colocando anúncio que não tem tanta busca, ele não vai conseguir te expor muito, consequentemente, você não vai ter muito clique, ele não vai conseguir consumir o dinheiro. Então, quando a gente colocou R$800, a gente conseguiu gastar R$218, mais ou menos no dia que a gente fez esse teste, tá certo? Quando você inicia os seus anúncios, ou a sua conta é muito nova, a gente identificou que lá pra trigésima venda da conta, eles começam a liberar pra que a sua conta tenha o Publicidade Ads Ativo já entregando, porque ele vai te avisando agora no painel, né? Se tá entregando, se não tá, por que que não tá entregando? Então, depois da trigésima venda, mais ou menos, foi a hora que a gente notou que começou a entregar. Não tem uma regra ali, não tá escrito isso em lugar nenhum, então, não sei se tem a ver com o tiquete médio, com o dinheiro que você já movimentou, eu realmente não sei te falar qual que seria a regra específica pra essa situação. Mas, a gente notou que ele começou a entregar, e aí ele tocou o barco. Você começa com R$100 por dia, meio como um limite ali, né? Então, você pode colocar R$65 por dia como mínimo na tabela nova, no painel novo. Eu coloquei R$100 e deixei rodando, em muito pouco tempo, eu já tava conseguindo colocar R$800, tá certo? Então, isso também teve uma importância muito grande quando a gente diz de conta nova. Na outra conta, como a gente já tinha histórico, já tinha... Desculpa. Um histórico de venda. Então, isso eu não tive problema. Então, a gente já conseguiu performar e testar. Outra coisa, informação importante, tá? Quando a gente pega a média do e-commerce, a média do mercado livre, às vezes, é mais alta em alguns anúncios. Eu tenho anúncio aí com 14% de conversão, né? A média do e-commerce é de 1%. Se você selecionar uma quantidade de anúncio muito grande por uma quantidade de orçamento muito pequena, ele não consegue entregar quantidade de visita suficiente pra você ter venda nos anúncios. E aí, pode ser que você tenha a sensação de que você não tá recebendo venda, de que aquilo não tá funcionando, tá bom? Então, dá uma setada e uma balanceada nessa questão. Então, hoje, o Publicidade Ads do Mercado Livre, ele dá diversos avisos, tá certo? Quando o assunto se trata da entrega. E aí, ele disse, ele tá entregando. Por que ele não tá entregando? Por que aquele anúncio não tá sendo entregue? E, ao mesmo tempo, ele te diz quais vendas diretas e indiretas foram geradas. E aí, você começa a entender que, talvez, anúncios que estão na indireta poderiam ser anúncios que estivessem sendo anunciados. Então, você começa a fazer uma alteração na sua estratégia. Deixa aí pra mim como é que tem sido a sua experiência com Publicidade Ads do Mercado Livre. Depois, eu vou falar sobre outros Marketplace. Mas, eu tenho testado, tenho validado e tem sido legal pra buscar posicionamento e relevância. Tá certo? Então, deixa o seu like, comenta aqui embaixo. Vamos pra cima, um grande abraço!